O SCART é um jogo de cartas de baralho francês que surgiu na Alemanha há mais de 300 anos. Aqui no Vale do Itajaí, o SCART chegou junto com os imigrantes alemães e se tornou uma das modalidades praticadas nos clubes de cacetiro da região. No clube, 25 de julho, encontramos um grupo de amigos que ainda preserva esta tradição. Eu sempre quis ensinar isso para os meus amigos e ano passado a gente disse não, tá bom, vamos começar, vamos encarar esse bicho que não é fácil. É um jogo com bastante regras, com bastante tática, com bastante estratégias. E o pessoal diz não, a gente encara isso, a gente vai roer esse osso e vamos começar. O jogo é disputado por três jogadores que recebem dez cartas cada um. O objetivo é vencer o máximo possível de vezes e desta forma ganhar o maior número de pontos. Um jogo que exige raciocínio, memória, tática e estratégia. É um jogo que eu preciso bastante memória, que eu preciso cálculo, que eu preciso raciocínio rápido. Um jogo excelente para... Só citar um exemplo, o meu irmão pequeno que aprendeu junto comigo, com meu pai, esse jogo. Ele não estava na escola, já sabia somar e multiplicar. Não porque a gente quis ensinar, porque ele precisava isso para o jogo. Ele queria participar do jogo, queria jogar junto com os irmãos mais velhos e ele aprendeu a multiplicar, somar, tudo isso através do jogo. Essas características necessárias para neutralizar o adversário fazem com que o skat seja considerado um xadrez do baralho. Mas, apesar de todos esses benefícios, essa modalidade vem perdendo força. Falta persistência dos jovens a aprender, a se dedicar mesmo nessa coisa. Então, muita coisa também está vinculada ao idioma alemão. Esse é um jogo que fala alemão. A gente chama os jogos em alemão, muita regra tem nome em alemão que nunca foi traduzido para o português. Então, está difícil para quem não fala nem um pouquinho de alemão entrar no espírito do jogo. Então, é um jogo alemão que vive também com a língua alemã. Outra modernidade que é tradição nos clubes de cacetiro é o Prelban. No clube 25 de julho, esse esporte é praticado há mais de 50 anos. O jogo lembra o vôleibol, porém com regras bem diferentes. Com dois jogadores de cada lado, o objetivo é rebater a bola no chão, dentro do próprio campo, e atravessar para o lado do adversário. A gente sempre tem que preservar as tradições, porque a tradição de um jogo desse, além da união das pessoas, da tradição, é uma pontinha do que existia no passado. O Prelban pode ser jogado por homens e mulheres de todas as idades. Prova disso é a dona Isa. Ela aprendeu esporte ainda criança e até hoje, aos 91 anos, ainda mostra que tem energia para jogar. É o jogo que eu gosto mesmo. O Prelban é um verdadeiro exercício físico, que ajuda a desenvolver a coordenação motora, noção de espaço e agilidade. Mas, segundo o grupo que pratica o Prelban no 25 de julho, o esporte precisa de mais divulgação. A divulgação é importante para que as pessoas saibam onde ele está sendo desenvolvido, da origem dele, como ele está ainda sendo jogado, praticado, por pessoas que são jovens, pessoas que são mais velhas. Então, essa troca é legal. Uma forma de divulgar as tradições dos clubes de cacetiro de Blumenau é a Oktoberfest. Há mais de 12 anos, a Associação dos Clubes ganhou um espaço na Vila Germânica, para apresentar aos visitantes um pouco destas tradições. Para nós, é um orgulho poder fazer parte dessa festa, desde que ela teve início, porque isso é uma coisa que a gente tem muito dentro dos clubes de cacetiro. As festas, a reunião de amigos, então eu acho que esse espaço contribui nessa parte da festa também. O espaço dos clubes de cacetiro está localizado no setor 1 do Parque Vila Germânica. As modalidades de esporte que o público pode encontrar no local são o pássaro, o bolão de corda, a bocha 48 e o tiro. Nós podemos mostrar um pouco do que é o tiro nas nossas competições, nas festas de reis, que para nós, além de ser cultural, é uma modalidade esportiva, onde a gente pode agregar, vocês podem perceber as crianças, os jovens, a família, o vovô. Então, as pessoas percebem que é algo familiar também. Legenda Adriana Zanotto